Música Sexto encontro Risse de Contabilidade Médica E eu tô aqui com o Eduardo Risse Eduardo, mais uma vez, o pessoal animado Nesse evento que você promove há seis anos Aos janeiros Legal, novamente, né? Foi muito bom, foi um dia espetacular pra gente Formato um pouco diferente esse ano A gente sempre fazia confraternização à noite Esse ano terminou todo o trabalho Já iniciamos a confraternização Mas eu acho que tem o valor disso Porque a gente continua junto Hoje você trouxe dois palestrantes que moram nos Estados Unidos Um que, inclusive, trabalhou muitos anos na Disney E o outro que é um jornalista já muito conhecido Nosso autor de vários livros E esse tipo de motivação que vem da Disney É sensacional pro pessoal, não é? Sem dúvida nenhuma faz muita diferença A gente tem uma cultura dentro da empresa De investir demais nessas questões E graças a Deus acertamos os dois palestrantes Foi um evento que vai agregar muito pra todos Você fez uma brincadeira com a Thaís Celentano Fazendo um talking show Onde ela perguntou coisas de como a empresa cresceu A empresa não tem nem uma década E a sua mãe fazia limpeza no escritório Olha que fantástico Quer dizer, é um sonho Que virou realidade, né? Sim, sim Passos Passos atrás de passos Acontecendo Todo ano Eu falo que eu não sei nem mais o que te falar aqui Porque todo ano O ano foi bom pra nós O ano foi bom pra nós E graças a Deus Tem nos abençoado muito E é legal É muito satisfatório saber que Até dois ou três anos atrás Era minha mãe Que era a faxineira do escritório Quer dizer, toda história tem uma luta, né? Não é assim, né? Sem dúvida Sem dúvida Mas eu acho que essa história dela Reflete muito pra mim É meu aprendizado E é o que eu vivo com todos lá dentro Os colaboradores também tem muito esse sangue Você ganhou um prêmio esse ano A empresa hoje é a 17ª, né? 17ª Great Place to Work Isso é sensacional É, esse realmente foi uma surpresa A surpresa do ano pra nós foi esse prêmio A gente esperava, sim, estar ranqueado A gente foi pro evento sem saber sobre a premiação Mas 17ª foi muita surpresa pra gente Porque é 17ª do estado de São Paulo Do interior de São Paulo E sem segmentação Não é de escritório É sem segmentação Então foi muito legal Agora a responsabilidade aumenta Porque você precisa manter esse prêmio, né? Por isso que hoje você já lançou ainda mais coisas Pra deixar os funcionários ainda mais felizes, né? Sem dúvida É cultura nossa também, as campanhas Mas esse ano a campanha foi voltada Pra atualização profissional Pra estudo Pra capacitação E eu acho que a gente vai colher fruto lá na frente com isso Bom, esse ano então quem se esforçar ganha a bolsa na FGV, Eduardo? Sim, sim, a campanha semestral nossa Que já teve N modelos Sorteio de viagem Raspadinha premiada Esse ano é bolsas de pós-graduação E MBA na FGV Então Eu acho que a gente vai colher muitos frutos com isso E é uma satisfação imensa Poder proporcionar isso pros colaboradores Bom, com certeza todo mundo vai se esforçar Porque não é barato fazer uma pós, uma graduação MBA na FGV, né? É um prêmio bom Mas você também tem outras coisas Agora tem fruta Todos os dias de manhã Na cozinha do pessoal É O RH trabalha muito bem lá Eu tenho que tirar o chapéu Pro RH da empresa E Sobre Em cima das verbas que ele tem disponível Consegue fazer ações bem legais E esse ano Frutas pros colaboradores Em dois períodos Pra gerar um bem estar lá pra eles Mas o que o pessoal mais gostou Foi não trabalhar no dia do aniversário Não trabalhar no dia do aniversário Verdade A comemoração foi muito maior, né? Eu acho que são Simples atitudes Que fazem muita diferença pro colaborador Bom, então um feliz 2020 E muito sucesso e prosperidade Sempre pra risco da habilidade Obrigado, Malu Obrigado novamente por estar aqui Sem dúvida Você traz sorte pra nós todo ano E que A gente esteja junto Por mais vezes Sexto encontro RIS de contabilidade médica Esse escritório que vem aí Há quase uma década Ou melhor Nem ainda uma década Já com tanto sucesso, né? E eu estou aqui Com o responsável pelo RH Que diz que vocês trabalham Com uma verba enxuta Mas fazem milagre, né? Exatamente Nós temos todo o começo de ano Projetos pra trabalhar o ano todo E esse ano aí Nós apresentamos No nosso encontro O projeto das frutas Uma questão voltada Pra saúde Implantamos também Uma nova opção Pros aniversários Antes do mês Bastante coisa nova Que a gente vai trabalhar No ano de 2020 As frutas são pra trazer Mais energia E também pra proporcionar As pessoas a pensarem Na qualidade de vida Saúde E o pessoal trabalhando feliz, né? Exato Com certeza A fruta Ela veio a partir de uma ideia Que nós tivemos Num projeto no ano passado Que foi o RISC Medida Certa, né? Que o intuito Era redução de peso Uma alimentação mais saudável E aí nós tivemos a ideia De trazer esse projeto da fruta Pro ano de 2020 Pra que o pessoal Tenha aquela frutinha Na hora do café Da manhã Às vezes no café da tarde Pra estar bem alimentado Com a memória bem fresca Pra poder executar As atividades do dia a dia E o pessoal comemorou muito Não trabalhar no aniversário, né? Olha Ficaram felizes, viu? Ficaram muito felizes É óbvio que isso aí Não é o intuito De deixar de estar na empresa Mas sim o reconhecimento Da empresa, né? Pro colaborador Nesse momento Exato Presente do aniversário Exato O ano passado Nós tínhamos um projeto Que era pros aniversariantes E aí esse ano Nós remodulamos ele Nesse formato Então no dia do aniversário Dele Ele vai passar com a família Com os amigos Vai curtir em casa Numa boa Obrigado, John E sucesso Obrigado pra todos nós Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma E aí E aí E aí